Opa! TVC na Rua, onde você manda pra gente, pelo 3509-7500, a sua indignação, a sua preocupação, aos seus problemas e nós aqui, é claro, vamos tentar aí resolver. E hoje o TVC na Rua é lá na Rua Urias Ribeiro, onde o Odemil nos enviou um vídeo, por favor, na tela, tá aí, aparentemente é um poste de energia normal, mas se o diretor encher a tela, pra nós veremos uma colmeia de abelhas, montaram ali no poste, e aí que tá o problema? Calor, o transformador também esquenta, e aí o Odemil tem a preocupação de que essas abelhas possam atacar crianças, pessoas que passam pela rua. Entendeu? Nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, tá? Inclusive, já foi uma equipe aí até o local, pra ser interditado essa área, eles não têm o que fazer, porque é numa rede de energia elétrica. Nós também já entramos em contato com a Electro, porque é um problema da Electro, a Electro tem que mandar uma equipe especializada pra tirar. olha onde que tá aqui, ó, ó, tá aqui a colmeia de abelhas, é um risco, é um perigo, já pensou? Então, nós já pedimos pra Electro que envie uma equipe especializada para a retirada dessa colmeia, desse enxame, lá na rua Urias Ribeiro. Agora eu quero chamar a sua atenção pra você que pode participar, tá bom? Pode participar com a gente, faça seu vídeo, faça sua foto e mande pra gente, 3509-7500, só coloca lá, TVC na rua, o seu nome e o local onde está o problema que nós aqui iremos exibir e vamos, inclusive, atrás de solução, é isso que a gente está aqui, né, a gente vai à busca da solução para resolver aí os problemas da comunidade. Neste caso, lá na rua Urias Ribeiro. Vamos aguardar pra saber, ver se foi retirada aí essa colmeia.